Música Então, a minha vida musical começou desde pequeno, né? Eu sempre me envolvia com ofiões, corais, quando pequeno, na época de primário, essas coisas. Me envolvi com fanfarras quando fui para ginásio. E, cara, comecei a mexer com música mesmo, foi em 92, em 1992. Surdi uma oportunidade de a gente montar uma dupla, eu e um parceiro meu de Volta Redonda, um irmão meu lá de Volta Redonda. E formamos a dupla L.T. e André, fazendo MPB. É uma coisa que não era muito comum, às vezes, um tempo atrás tinha aquele do Credi, tinha uma galera que fazia esse tipo de trampo. E acabou que a gente formou essa dupla de MPB e começamos a fazer os bares de Volta Redonda. Pintou uma oportunidade, em 96, de participar de um festival promovido pela Rede Globo da região, chamada TV Rio Sul. E fizemos, aí teve o festival Canta Rio Sul. Foi o primeiro festival que teve. Nós pegamos uma música de um compositor da cidade, chamado Toninho Marques, música chamada Sonhador, e ganhamos o festival. Deu uma repercussão muito grande no estado do Rio de Janeiro. E começou a pintar muitas coisas para fora, de Volta Redonda, da cidade. Conseguimos gravar um primeiro CD, na época o CD chamado Sonhador, que era o título da música que ganhou o festival, com nove faixas. Nesse período de L.T. André, tivemos alguns trabalhos sinfônicos, fazendo com uma orquestra sinfônica, que tem em volta uma chamada da Fundação CSN. E aí, teve alguns trabalhos, nós fomos solistas do trabalho, junto com Flavio Venturini, Moraes Moreira, Ana Caymmi. E tudo trabalho sinfônico, tudo adaptado para sinfônica, e a gente era tipo solista da situação, ou fazia backing vocal. Nesse esquema, pintou a oportunidade de trabalhar com o Moraes Moreira, que ele gostou muito do nosso trabalho. Ele fez uma ópera, um concerto, chamado A Lívia da Existência. E a gente começou, aí o Moraes gostou muito da gente. Ele tinha um show marcado na Feira de São Cristóvão, do Rio de Janeiro, e nos contratou para fazer backing vocal para ele. Em cima do trio elétrico e tal, que foi o primeiro show que nós fizemos com o Moraes. A partir desse show, nós trabalhamos com ele durante um ano e meio, fazendo o Litoral de São Paulo, Réveillon, em Andra dos Reis, Praia do Anil, depois da processão dos barcos, fizemos show para 200 mil pessoas. E participação de Jô Soares também, fazendo backing vocal para o Moraes. Fizemos com a Sinfônica também com o Gilberto Gil, na época ele era ministro da Cultura. No dia, a gente estava cantando as obras dele para ele, ele sentado na plateia, e depois ele subiu no palco, cantou com a gente, foi muito bacana. E isso, ele era, na época, ministro da Cultura. E nessa onda toda, pintou a oportunidade de fazer uma audição para o navio, fizemos uma audição aqui na SP3, daqui de São Paulo, e embarcamos o navio para fazer cruzeiro, quatro meses e meio embarcado. Pegamos o navio na Europa, viemos para o litoral brasileiro, para o litoral brasileiro todo, e pintou a oportunidade de eu ficar em São Paulo. Meu parceiro já estava morando aqui, que ele é esposo da Tatiana Brasil, repórter da Record, era, né? E eu acabei vindo para cá. E nisso, a minha esposa já desfilava na Peruche durante oito anos. Eu cheguei em São Paulo, me levou na quadra para conhecer, olhei e tal, me familiarizei muito, depois voltei outras vezes, estou gostando da história. Até o momento que eu fiz o primeiro samba da minha vida, que foi para a Peruche, concorrendo na Peruche. Não ganhamos nada, mas aí a Bernadette me convidou para a ala musical da escola. Aí comecei a cantar na escola e fui pintando parcerias de amigos, igual o Denis Patolino, fizemos o samba da bateria da escola. E foi pintando um monte, através da Peruche, fui pintando um monte de gente. Robert Jolo, da comunidade Todo Sábado do Sagrado, começamos a fazer composições. Aí foi aí que surgiu o primeiro samba de parceria nosso, que é o Adeus Poeta. Que, porra, graças a Deus é um samba que está muito, muito, muito ouvido aí pelo povão. Literalmente é isso, o samba abriu a porta para mim em muitos lugares. Comecei a cantar no Traço de União, uma casa muito tradicional de samba aqui de São Paulo. Conheci o Miguel Neto, Tony Gerais, pessoal do fundo de quintal, velho da guarda da Cortella, Monarco, tudo ali. Aquele velhinho, gente boa pra caramba, Nelson Sargento, Wilson Moreira. Conheci esse povo todo ali dentro, chão de pilares. E, cara, fui me enfiando, fui meio de carão. Me lembro da primeira apresentação de samba que eu tive aqui em São Paulo. Minha mulher olhou pra mim e falou, meu Deus, como você é quadrado. Você é um alemão, um negão desse só pra cantar samba. Mas foi engraçado, eu tive que aprender a linguagem pra poder pintar no meio dessa parada aí. Aí nisso eu tô aí, fazendo, compondo alguns sambas, participando de concurso de samba de enredo. Tive a grata felicidade de ganhar samba na Águia de Ouro em 2008, não, em 2018. Águia de Ouro nós ganhamos, minha esposa como minha parceira de composição também. Mas com mais alguns amigos. Samba com a Elisete Rosa lá, esposa do Tobias, da Vaivai. Vânia Zito, Tatuzinho. Tem uma galera nervosa aí que a gente teve a felicidade de fazer samba. Rodrigo Estável, cara. Os caras são caletas muito nervosas. E é isso. Hoje tem a minha banda, tem duas bandas que eu tenho trabalho. Banda em Foco, de pop rock anos 80. Nada voltado do samba. E tem a banda que se chama A Banda. Que é o meu maior orgulho. Que é uma banda só de afrodescendente. Então vai tocando festas corporativas. E o samba virou paixão. Cara, as composições de samba, eu tive uma grata surpresa e felicidade das pessoas se identificarem da minha forma de interpretar samba. E aí tivemos a oportunidade de nos sentar e compor algumas coisas. Como tive com o Tatuzinho, o Beto Mouzinho, Vânia Zito, Elisete Rosa. O próprio Denis Patolino. E os meus maiores parceiros, que são o Robert Tijolo e o Rodrigo Estável. Que são vários sambas que estão nesse projeto. Que estão da nossa parceria. E eu tô tendo uma felicidade ímpar. De ter uma pessoa que eu já sou fã. Que eu tenho um carinho muito grande por ela. Uma artista sensacional. Que é a Carolina Soares, que tá fazendo... Tá me dando a honra de interpretar os meus sambas. E isso eu não tenho... Acho que não tem dinheiro que pague. E eu tô curioso. Eu tô ansioso. De ver o que é que ela vai arrumar com as obras. E é uma felicidade grande, cara. De você poder ouvir as suas obras. De uma voz tão ímpar, tão bonita. A forma de interpretar de uma maneira forte. Porque ela tem uma pegada forte pra cantar. E vai ser lindo, mano. Eu tô ansioso. Agora com vocês, Carolina Soares. No Bendito Samba Clube. Um dom enviado por Deus. Vibre sol com seus irmãos. Instrumento divinal. alum-lётre. Mensageiro do compositor. Fiel transmissor das melodias. E pelas portas vocais Tudo se torna capaz Conte de felicidade, liberdade Remédio pra alma e pro coração Um tom e as escritas da vida Uma luz que conduz nosso dia a dia Sou a voz do povo que reza E clama o direito de paz E ficar meu cantar Com muita fé e respeito a Diegoar Sou a voz do povo que reza E clama o direito de paz E ficar meu cantar Com muita fé e respeito a Diegoar O povo que abre o Deus Instrumento divinal Mensageiro do compositor E é o transmissor das melodias E pelas portas vocais Tudo se torna capaz Conte de felicidade, liberdade Remédio pra alma e pro coração Um tom e as escritas da vida Uma luz que conduz o nosso dia a dia Sou a voz do povo que reza E clama o direito de paz E ficar meu cantar Com muita fé e respeito a Diegoar Sou a voz do povo que reza E clama o direito de paz E ficar meu cantar Com muita fé e respeito a Diegoar Lá, 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 Vindo Descendência africana, filha de Oiá Devoção que emana, provém de Oxala O carnaval simboliza essa mulher Com essa garra, vai chegar onde quiser Dança, paixão verdadeira Lida, menina, mulher, guerreira Destemida, joia rara De bem com a vida, assim é Lara Guiada, amor, guida pela fé Protegida, confia no axé Destemida, joia rara De bem com a vida, assim é Lara Guiada, amor, vida pela fé Protegida, confia no axé É delicada como a bolsa, tão formosa É demais, corre atrás dos ideais Mas tem a bolsa de leoa A potência de um vulcão exemplar Batuca então que ela quer samba Descendência africana, filha de Oiá Devoção que emana, provém de Oxala O carnaval simboliza essa mulher Com essa garra, vai chegar onde quiser Dança, paixão verdadeira Lida, menina, mulher, guerreira Destemida, joia rara De bem com a vida, assim é Lara Guiada, amor, vida pela fé Protegida, confia no axé Destemida, joia rara De bem com a vida, assim é Lara Guiada, amor, vida pela fé Protegida, confia no axé É delicada como a rosa, tão formosa É demais, corre atrás dos ideais Mas tem a bolsa de leoa A potência de um vulcão exemplar Batuca então que ela quer samba Destemida, joia rara De bem com a vida, assim é Lara Guiada, amor, vida pela fé Protegida, confia no axé Destemida, joia rara De bem com a vida, assim é Lara Guiada, amor, vida pela fé Protegida, confia no axé De bem com a vida, assim é Lara Decidei na passarela da ilusão Defendi minha escola com emoção Percebi que fui grande vencedor Descobri que o samba tem magia Magia de me deparar com os meus inimigos Fazer uma bela oração e ficar em paz Magia de sentir a melodia E num pocho de alegria Ver o bem que o samba faz Magia de sentir a melodia E num pocho de alegria Ver o bem que o samba faz Teu coração assim transporta Respira a luz, reflete a alma Novos amigos, poetas, rimas, amor e canção Fonte divina inspiração Novos amigos, poetas, rimas, amor e canção Fonte divina inspiração Decidei na passarela da ilusão Defendi minha escola com emoção Percebi que fui grande vencedor Descobri que o samba tem magia Magia de me deparar com os meus inimigos Fazer uma bela oração e ficar em paz Magia de sentir a melodia Ver o bem que o samba faz Meu coração assim transporta Respira a luz, reflete a alma Novos amigos, reflete a alma Novos amigos, poetas, rimas, amor e canção Fonte divina inspiração Novos amigos, poetas, rimas, amor e canção Fonte divina inspiração La, 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 la Adeus poeta Hoje o mundo do samba se encontra de luto Presto homenagem a você cantando um minuto Porque nem mesmo o silêncio há de silêncio Adeus poeta Hoje se foi para o céu um grande defensor Fez residência no samba, foi bom professor Nas passarelas da vida se foi a cantar Valeu poeta Deixou um grande legado que será seguido Todos sabemos que o seu dever foi cumprido A sua história no samba será imortal Valeu poeta Leve um abraço do povo a todos os bambas Vamos sempre relembrá-lo nas rodas de samba E será tema de reto em nosso carnaval Adeus poeta Hoje o mundo do samba se encontra de luto Presto homenagem a você cantando um minuto Porque nem mesmo o silêncio há de silêncio Adeus poeta Hoje se foi para o céu um grande defensor Fez residência no samba, foi bom professor Nas passarelas da vida se foi a cantar Valeu poeta Deixou um grande legado que será seguido Valeu poeta Todos sabemos que o seu dever foi cumprido A sua história no samba será imortal Valeu poeta Leve um abraço do povo a todos os bambas Vamos sempre relembrá-lo nas rodas de samba E será tema de reto em nosso carnaval E será tema de reto em nosso carnaval E será tema de reto em nosso carnaval Adeus poeta Adeus poeta Valeu poeta Valeu poeta Adeus poeta Adeus poeta Valeu poeta Valeu poeta Adeus poeta Valeu poeta Adeus poeta Adeus poeta Adeus poeta Aleu poeta Hoje o seu sorriso não está aqui Hoje o seu abraço não me aquece Sua voz não escuto mais Espero que esteja em paz Faço desse samba uma prece Hoje o seu algósteo é o mesmo destino É meu irmão, aqui se faz, aqui se paga Mesmo não trilhando o mesmo caminho A vida é cruel e termina na mesma estrada Só peço a Deus que o perdão Invada o seu coração E só amor emane do teu ser É triste ver mamãe chorar E não poder acalentar O filho que gerou e viu nascer e crescer Por que tanta maldade? Por que tanta maldade? Te digo em verdade Chego a perder minha esperança Mas Deus em sua perfeição Não se inspira ao perdão Não mais por olhar de uma criança Hoje o seu sorriso não está aqui Hoje o seu abraço não me aquece Sua voz não escuto mais Espero que esteja em paz Faço desse samba uma prece Hoje o seu abraço deve o mesmo destino É meu irmão, aqui se faz, aqui se paga Mesmo não trilhando o mesmo caminho A vida é cruel e termina na mesma estrada Só peço a Deus que o perdão Invada o seu coração E só amor emane do teu ser É triste ver mamãe chorar E não poder acalentar O filho que gerou e viu nascer e crescer Por que tanta maldade? Te digo em verdade Chego a perder minha esperança Mas Deus em sua perfeição Nos inspira ao perdão Não mais por olhar de uma criança Por que tanta maldade? Te digo em verdade Chego a perder minha esperança Mas Deus em sua perfeição Nos inspira ao perdão Não mais por olhar de uma criança Mas Deus em sua perfeição Nos inspira ao perdão Não mais por olhar de uma criança Hoje o seu sorriso não está aqui E você sabe assim Por isso hay que amar de uma criança E você sabe que nem você Canto feliz essa linda canção que fiz Pra demonstrar o meu amor por ti Que esteve sempre ao meu lado, não Me abandonou, me abandonou Canto feliz essa linda canção que fiz Pra demonstrar o meu amor por ti Que esteve sempre ao meu lado, não Me abandonou Passamos momentos felizes, momentos de amor e paixão As adversidades fortaleceram nossa união Hoje é paz e alegria que rirem em nosso bangalô Vivendo em perfeita folia, colhendo o que a gente plantou Apaixonado, confesso, não sei se fiz por merecer Mas hoje tudo que sou agradeço a você E canto, canto feliz essa linda canção que fiz Pra demonstrar o meu amor por ti Que esteve sempre ao meu lado, não Me abandonou, me abandonou Canto feliz essa linda canção que fiz Pra demonstrar o meu amor por ti Que esteve sempre ao meu lado, não Me abandonou Passamos momentos felizes, momentos de amor e paixão As adversidades fortaleceram nossa união Hoje é paz e alegria que rirem em nosso bangalô Vivendo em perfeita folia, colhendo o que a gente plantou Apaixonado, confesso, não sei se fiz por merecer Mas hoje tudo que sou agradeço a você E canto, canto feliz essa linda canção que fiz E canto, canto feliz essa linda canção que fiz Pra demonstrar o meu amor por ti Que esteve sempre ao meu lado, não Me abandonou, me abandonou Não Me abandonou, não Me abandonou, não Me abandonou Não Me abandonou, não Me abandonou, não Me abandonou Não Me abandonou, não Me abandonou, não Me abandonou, não Me abandonou Chegou de repente Eu não pude perceber Veio o meu amor por ti Veio o meu melhor momento Pra acabar com o meu tormento Mudou o meu modo de ser Um novo viver Felicidade sem fim A vida segue seu rumo A vida segue seu rumo Sentimento tão profundo E o divino deu pra mim Dar educação Saber voltar alertar 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 sobre os espinhos Que viram pelos caminhos E se doar Ensinar Refletir E deixar preparado Para o que está por vir Por vir Te amava Antes mesmo de você nascer Serei seu eterno amigo Seu herói Seu antigo Minha razão de viver Perdoe 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 Se não estou sempre contigo Canto em forma de oração Peço luz e proteção Te amo, meu filho, Curuco Chegou de repente Que eu não pude perceber Veio no melhor momento Pra acabar com meu tormento Mudou no modo de ser Um novo viver Felicidade sem fim A vida segue seu rumo Sentimento tão profundo Que o destino deu pra mim Lar, educação, saber mudar Alertar sobre os espíritos Que virão pelos caminhos Se doar Ensinar, refletir Me deixar preparado Para o que está por vir Por vir te amava Antes mesmo de você nascer Serei seu eterno amigo Seu herói, seu mantido Minha razão de viver Perdoe Perdoe Se não estou sempre contigo Canto em forma de oração Peço luz e proteção Te amo meu filho querido Chegou de repente Tchau Tchau E aí Tchau 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 A gente que acorda A gente que acorda bem cedo, pega o busão para ir trabalhar Tem um bocado de histórias pra contar Fora a ligação para avisar o seu patrão Que só está atrasado, mas não vai faltar Fora a ligação para avisar o seu patrão Que só está atrasado, mas não vai faltar Quando vou sair de casa, já recebo uma surpresa O transporte está em greve, será uma batalha a chegar na empresa Por incrível que pareça, afeta qualquer região Quando ligo no trabalho, quem atende é o patrão Apesar de muito cheio, sempre cabe mais alguém Você fica bem no meio, e durante o trajeto não desce ninguém Tem malandro com sacola, com mochila mudarão de gente Você já chega cansado antes do expedite A gente que acorda bem cedo, pega o busão para ir trabalhar Tem um bocado de histórias pra contar Fora a ligação para avisar o seu patrão Que só está atrasado, mas não vai faltar Tem no banco reservado, um bombado sentado entrou um segundo Só depois do esculacho, foi que o bombado se levantou Outro dia no meio da pista, o motorista cochilou e dormiu E por sorte estava de um lado, um habilitado que nos acutiu É brigar pra entrar, pra pagar, pra passar, pra sentar e é pra descer E é o MMA, que só serve de treino pro UFC O transporte só piora e o preço não para de subir Enquanto o povo protesta, os governantes não estão nem aí A gente que acorda bem cedo, pega o busão para ir trabalhar Tem um bocado de histórias pra contar Fora a ligação para avisar o seu patrão Que só está atrasado, mas não vai faltar Fora a ligação para avisar o seu patrão Que só está atrasado, mas não vai faltar Que só está atrasado, mas não vai faltar Sua ausência já não me faz faltar Fica onde está, com mim tudo bem Me revolta, o chove não molha, diz se vai e vem Me revolta, o chove não molha, diz se vai e vem Se causa dor, não é amor Pra você foi um lance qualquer Não sou mulher, de ser segunda opção É fato que sou muita areia pro seu caminhão Cansei de me iludir, vou preferir ficar na minha Para não andar mal acompanhada Vou nessa estrada, sozinha cansei Cansei de me iludir, vou preferir ficar na minha Para não andar mal acompanhada Vou nessa estrada, sozinha Sua ausência já não me faz faltar Fica onde está, pra mim tudo bem Me revolta, o chove não molha, diz se vai e vem Me revolta, o chove não molha, diz se vai e vem Se causa dor, não é amor Pra você foi um lance qualquer Não sou mulher, de ser segunda opção É fato que sou muita areia pro seu caminhão Cansei de me iludir, vou preferir ficar na minha Para não andar mal acompanhada Vou nessa estrada, sozinha cansei Cansei de me iludir, vou preferir ficar na minha Para não andar mal acompanhada Vou nessa estrada, sozinha Vou nessa estrada, sozinha Vou nessa estrada, sozinha Eu sou a tradição Meu pavilhão Tenho as cores do Brasil Verás que o filho teu não foge a luta Quando a comunidade escuta o meu tambor O povo vem descendo a rua Ciudar Formando um cortejo magistral Cantando a uma só voz na avenida A glória em disputar o carnaval O povo vem descendo a rua Ciudar Formando um cortejo magistral Cantando a uma só voz na avenida A glória em disputar o carnaval Eu sou peruxo, eu sou peruxo, eu sou meu verdadeiro amor És a razão do meu amor És a razão do meu viver Vem do meu coração, choro de emoção Sou peruxo, eu sou peruxo, eu sou peruxo, eu sou peruxo, eu sou a tradição O povo vem descendo a rua Ciudar O povo vem descendo a rua Ciudar Formando um cortejo magistral Cantando a uma só voz na avenida A glória em disputar o carnaval Eu sou peruxo, 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 eu sou peruxo Eu sou a tradição Eu sou a tradição Muito obrigada André Luiz Pela oportunidade de estar aqui interpretando as suas canções A você e a todos os seus parceiros musicais Nessa sua trajetória de vida A minha gratidão por me permitirem estar aqui fazendo Acontecer essas músicas lindas e importantes para o samba de São Paulo Toda a minha gratidão, meu axé Valeu, bendito Samba Clube A minha gratidão por me permitirem estar aqui no final do samba de São Paulo Canto feliz essa linda canção que fiz Pra demonstrar o meu amor por ti Que esteve sempre ao meu lado Não me abandonou, me abandonou Canto feliz essa linda canção que fiz Pra demonstrar o meu amor por ti Que esteve sempre ao meu lado Me abandonou, me abandonou Me abandonou Passamos momentos felizes, momentos de amor e paixão As adversidades fortaleceram nossa união Hoje é paz e alegria que rirem em nosso bangalô Vivendo em perfeita e alegria que rirem em nosso bangalô Canto feliz essa linda canção que fiz Pra demonstrar o meu amor por ti Que esteve sempre ao meu lado Não me abandonou, me abandonou Canto feliz essa linda canção que fiz Pra demonstrar o meu amor por ti Canto feliz essa linda canção que fiz Que esteve sempre ao meu lado Que esteve sempre ao meu lado Não me abandonou Canto feliz essa linda canção que fiz Canto feliz essa linda canção que fiz As adversidades fortaleceram nossa união Hoje é paz e alegria que rirem em nosso bangalô Vivendo em perfeita harmonia, colhendo o que a gente plantou Apaixonada eu confesso, não sei se fiz por merecer Mas hoje tudo que sou agradeço a você E canto, canto feliz essa linda canção que fiz Pra demonstrar o meu amor Cortei, esteve sempre ao meu lado Não, me abandonou, me abandonou Canto feliz essa linda canção que fiz Pra demonstrar o meu amor Cortei, esteve sempre ao meu lado Não, me abandonou 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 Não, me abandonou